O Senhor disse a Josué, Josué, seja forte e corajoso, não tema, não desanime, pois eu sou o teu Deus. Deixe-me dizer algo. Eu sei que são dias cansativos, sei que são dias de desânimo, sei que são dias de angústia e de batalhas, mas não desanime, porque o Deus Todo-Poderoso está ao teu lado. Ele está contigo, Ele vê o desespero em tua alma. Vê as noites sem dormir, vê as angústias e as decepções. Descanse teu coração, pois Deus está observando tudo e fará por ti o que ninguém na terra pode fazer. Mantenha sua confiança no Senhor, pois Ele é a luz que guia nosso caminho, mesmo nas trevas. Seu amor é inabalável, sua misericórdia é infinita, portanto não se entregue ao desespero, pois as tempestades passam, mas a presença de Deus é constante. Você crê? Digite Eu Confio nos Planos de Deus aqui nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo. Deus te abençoe. Deus te abençoe.